Show de alunos 2024, vamos viajar para o planeta U4M. O show de alunos esse ano será no dia 8 de dezembro e nesse vídeo aqui eu vou explicar todas as etapas do processo para não deixar nenhuma dúvida. Etapa 1, sugestão de repertório. O formulário para sugestão de artista, estilo musical ou banda já está disponível no site da escola e fica até o dia 29 de junho. Entra lá, dê a sua sugestão e aguarde porque o setlist oficial do show sai no dia 1º de julho, rapidinho. A gente quer que você comece a tirar logo as músicas. Etapa 2, cantores escolhem as suas músicas. Essa escolha deve ser feita junto com o professor ou professora de vocês em sala de aula, beleza? Vamos pegar alguma coisa que esteja aí ao seu alcance e que também seja desafiador. Etapa 3, alunos de instrumento precisam esperar. Por quê? Os cantores escolhem a música até o dia 13 de julho. Depois do dia 13, a gente tem uma semaninha para definição das tonalidades e aí sim os alunos de instrumento podem começar a escolher as músicas. Os alunos de bateria e os alunos que já são mais avançados de contrabaixo, violão e piano já podem escolher antes, claro, sempre junto com o professor ou professora em sala de aula, mas tem que estar sabendo que pode ser que tenha mudança na tonalidade da música, que não seja a tonalidade original. E aí vai ter que estudar de novo. O início dos ensaios será no dia 31 de agosto. Então a gente tem um meizinho aí para pegar as músicas. E os ensaios acontecem sempre aos sábados. Você precisa ter pelo menos 75% de presença nos ensaios. Então são três ensaios convencionais e mais um ensaio geral, que é obrigatória a sua presença. Falando em ensaio geral, ele acontece no dia 7 de dezembro, aqui mesmo, na Unidade Santa Cruz, assim como todos os outros ensaios. Alunos de instrumento podem escolher uma segunda música, desde que a primeira música já esteja boa. Então você precisa conferir com a sua professora ou com a sua professora se você já está apto a escolher a segunda música. E já fique sabendo que, se você escolheu uma segunda música e tiver um aluno novo que esteja interessado em participar e que vai conseguir tocar aquela música, que gostaria de tocar aquela música, a gente vai pedir para você ceder o lugar para ele e de repente escolher uma outra música até para ajudar a completar as bandas. A data limite para você fazer a sua inscrição é o dia 31 de agosto. E presta bem atenção, escolher a música e colocar o nome na planilha não é fazer a sua inscrição. Você precisa entrar no site da escola e clicar no botão inscrição para alunos ou inscrição, ex-alunos, caso você seja um ex-aluno. E falando em inscrição, o que está incluso aí nessa inscrição? Todos os ensaios, o ensaio geral, o dia do show, aluguel do espaço, equipamentos, tudo que é necessário, iluminação, iluminador, gerador, enfim, tudo para a gente fazer um grande evento que está incluso no valor da sua inscrição. Além disso, você tem direito a três ingressos, que é o seu e mais dois convidados. E caso você queira mais ingressos, eles já estão à venda no site. E aqui estão os valores para inscrições de alunos, inscrições de ex-alunos e também os valores dos ingressos com as suas datas e lotes e tudo mais, beleza? Local do show de alunos será, como sempre, no Stones Music Bar. E após o show de alunos, você também pode solicitar a gravação do seu show. Essa gravação tem esse custo aqui por música, porque nós precisamos editar vídeo, editar áudio, mixar áudio e tudo mais, fazer aquela super produção de DVD. E se você quiser conferir a qualidade de como ficam esses vídeos, é só clicar aqui no card que tem a playlist do ProXP do ano passado. Aliás, falando em ProXP, se você quiser escolher a música que você vai cantar e participar com músicos profissionais cantando sozinho ou cantando sozinha, ou até mesmo tocando sozinho, tocando sozinha, você vai assistir o vídeo explicativo do ProXP, que está separado desse vídeo daqui. E atenção, atenção, para você que já está acostumado a participar do show de alunos, uma coisa diferente. Os ingressos, além deles já estarem disponíveis à venda no site, e depois você retira em uma das unidades da escola, eles somente estarão disponíveis para venda até o dia 3 de dezembro. Lembrando, o show de alunos é dia 8 de dezembro. Os ingressos serão vendidos pelo site até o dia 3 de dezembro. Depois dessa data, você só vai conseguir comprar os ingressos na porta, tá bom? E é isso aí, galera. Se você tiver algum sábado que você não pode ensaiar de jeito nenhum, algo super importante, avisa a gente pelo WhatsApp oficial do show de alunos, que a gente vai tentar não colocar ensaio naquela data. E, aliás, se você tiver qualquer dúvida sobre o show de alunos, lá também é o canal, para que você possa tirar essas dúvidas, beleza? Então a gente se vê nos primeiros ensaios. Eu estou muito ansioso por esse show de alunos. Bora lá!